Olá, gente! Tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai começar, enfim, a obra da área gourmet, gente. Ai, tô tão feliz! Ai, socorro, gente! Tô tão feliz! Comprei os pisos, tá? Pra fazer a bancada, pra fazer a churrasqueira, pra colocar no chão, pra dar todo o acabamento na minha área gourmet, que graças a Deus agora vai ficar pronta, gente. Tô muito feliz! Não ficou do meu jeito, do jeito que eu queria, mas pelo menos vai ficar pronta. Vou poder curtir com a minha família essa área, fazer vários churrascos. Tô tão feliz, gente! E como eu falei pra vocês que eu não vou mexer mais aqui em casa, né, no telhado, não vou mexer mais em nada. Não tô afim de fazer essas obras. Não tô afim, eu quero curtir mesmo a minha família. O que vocês vão ver muito é a decoração. Do nada eu vou querer mudar a decoração, porque eu gosto. Eu gosto mesmo é de cor de decoração, tá? É uma coisa que eu quero trabalhar, gente. Por isso tem gente que fala assim, ah, é só pela visualização. Que visualização, gente? O YouTube tá cada dia pior. E se a gente for pensar pela visualização, eu não faria nada com o dinheiro da visualização do YouTube. Então eu não tô fazendo nada com a visualização do YouTube, porque não dá dinheiro, gente. O YouTube tá cada dia pior, as visualizações super baixas. Eu não confio mais no YouTube. E eu só gravo pra aqui mesmo, porque eu gosto. Tá? Aí meu marido tá fazendo a churrasqueira. Vou mostrar tudo pra vocês, como vai ficar, tudo direitinho. Desistir também de deixar o... Como eu falei com vocês, o telhado do meu estúdio embutido. Porque ia dar muito trabalho e tal. Ia demandar mais tempo, ia demandar mais dinheiro. Coisa que eu não tenho. Então eu resolvi desistir e só a gente colocou um... Como é que diz? Um apoio no telhado pra não ceder. Porque eu acabei colocando a pior madeira no telhado. A culpa foi mais minha, porque eu sou muito canguinha. Só. Aí eu acabo não querendo gastar e no final eu gasto mais, né? Porque eu tenho pena. Aí eu coloquei a pior madeira, uma madeira ruim. E acabou que o gesso puxou. Aí eu... Agora meu marido colocou um apoio, assim, pra segurar bastante o telhado. E eu vou colocar dry all, tá? Então essa semana o rapazinho vai colocar dry all e eu já volto a trabalhar no meu estúdio. Se eu fosse trocar o telhado ia demorar horrores, tá? E embaixo também eu vou colocar gesso, tudo certinho. A gente vai dar acabamento também. Vai ficar perfeito, lindo. Eu espero que fique. Não vai ficar do meu jeito, mas vai ficar tudo acabadinho, tá gente? Terminar essas coisas de obra na minha casa, tá? Então acompanha aí. Tchau. 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 Não tem vergonza, mami Baby, quero ser o rio de tu Tokyo Chingamos en la casa de papeles y negocios Esta vida nunca se acaba la fiesta Comiéndote to'l día que se joda esa dieta I'll try to suckle, 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 yeah I'll try to suckle, 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 suckle Pulli suelta, media loco, baila choca I'll make this motherfucker, dance Rebel y grites, gangale Bandidos en la noche, yo quemando aquí Ven acá, suerte, mami, así me gusta, so fuck up Siete copas, una buca tequila Sal, 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 sal Perrear Sal, 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 sal No tenes vergüenza, mami Sal, 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 sal Ajá No tenes vergüenza, mami I got the fattest ass in Queens, bitch And we really getting money V What's up? Robando corazón y todo el dinero Me gustan los bandoleros Flow and the bank, tíralo pa' cielo Lo quiero entero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño He looking at me like he trying to fuck Locked in my sights and I'm shooting my shot Bendito mi amor, tell me what's up We robbing the bank or we fucking or what? Venga acá, suerte papi si me gusta So fucked up Siete copas, una juca, tequila Sal, 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 perrea No tengo dinero Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Culi suelta Media loca Baila choca I make this motherfucker bang Tres pelis, grites Gangali Bandidos en la noche, yo que manda a ti Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Dinero, papi te quiero Que es tu problema Yo tengo sueño I make this motherfucker bang Back in that, back in that bag again Whoa, whoa, yeah, yeah Hey, 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 hey Back in that, yeah Tell them to watch it Now I ain't talk in my pockets Just know we ain't running out the way that we stock it If I got it, you got it If I call it, she sliding Tell her to mop it Yeah, I got that shit on Damn, she took that thing off and bring it around Going at it till I'm on Put that nani in a hole I'm beating it down I'm back in that bag again Whoa, whoa, oh, say less I'm back in that bag again Yeah, yeah, oh, say less I'm back in that Yeah, what you doing? Yeah, yeah I'm back in that Hey, hey, where you going? Hey, hey, back in that bag again Now bring me around your friends You know what, I'm bagging them Request me on Facebook No, I ain't adding them Positions I had her in Hit from the back That pussy was splattering Calling her friend Tell her pull up Word, let's make it a gathering I said, baby, nah, I'm addict now But she loving the splash again I just be cashing in Her buns Just like a wedding I'm crashing in Hundreds on hundreds I'm moving and grooving She wanna cut up I'ma slash again Buckets on buckets I'm switching addition Back in my bag Going back again I feel like Aladdin Yeah, I'm on the carpet Flying through all this Ain't doing no talking Wow They on my body As soon as I walk in Bitches be stalking They loving the drip They think I'm a faucet Gotta move cautious Back in my duffel I'm working a double Like I'm in an office Tell them to watch it Now I ain't talking in my pockets Just know we ain't running out The way that we stock it If I got it, you got it If I call her, she slide And tell her to mop it Yeah, I got that shit doing Then she took that thing off And bring her to the ground Going at it till I'm on Put that nani in a hole I'm beating it down I'm back in that bag again Oh, whoa Oh, say less I'm back in that bag again Yeah, yeah Oh, say less I'm back in that Yeah What you doing? Yeah, yeah I'm back in that Hey, where you going? And you should know That we on this forever You don't know me well Just ask again And you should know That I'm with all the fuckery Why don't you sit down And just watch the film? And you should know That Khan got a bottle of Don I'm feeling like Julio Pasadena Mind on some M's Going in Back in that bag Where I'm going again I'm dunking on them Just lower the rim Free my niggas It's all in the pen I hit it once I'ma hit it again She with me You know she a 10 She a Barbie You know I'm a kent Rolling some dope Just sipping some gin It's always been us It never was them Back in my bag They know it's a gem Tell them to watch it Now I ain't talking in my pockets Just know we ain't running out The way that we stock it If I got it, you got it If I call it, she sliding Tell her to mop it Yeah, I got that shit doing Damn, she took that thing off And bring it around Going at it till I'm on Put that Nani in a hole I'm beating it down I'm back in that bag again Oh, 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 say less I'm back in that bag again Yeah, yeah Oh, say less I'm back in that Yeah What you doing? Yeah, yeah I'm back in that Hey Where you going? Hey Hey Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a churrasqueira, deixa eu mostrar pra vocês. Aí ele comprou esse tijolo aqui, que é tijolo refratário, pra revestir a parte onde vai pegar toda a temperatura, tá vendo? Ali sai a fumaça, tá vendo? Ele fez uma lajezinha aqui, tá vendo? Pra colocar o carvão e aqui ele vai revestir de tijolo refratário. E ficou assim. E a gente vai revestir de porcelanato preto, tá? Vai revestir de porcelanato preto. E no próximo vídeo a gente vai mostrar revestindo, fazendo a bancada, que vai vir uma bancada e depois vai ter os vídeos sozinhos, tá? Como fazer a churrasqueira de porcelanato. Vai vir todo o tutorial, gente. No próximo vídeo eu mostro todo o piso que a gente comprou e como é que vai ficar aqui a cozinha. E aí o projetinho da cozinha que eu mesma fiz usando o aplicativo Home Planner, tá? E eu mostro tudo pra vocês. Mas ficou assim, gente, ó. Vai ficar linda a churrasqueira preta. Breve a gente vai inaugurar, gente. Eu nem acredito nisso. Vai ficar lindo. Aí eu vou mostrar o meu marido colocando o tijolo refratário, né? Se der nesse vídeo já. Aí no próximo eu mostro revestindo e fazendo as bancadas. E aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Mas meu marido colocou essas placas aqui pra cobrir a viga, né? Porque eu odeio essas vigas. Então, eu mandei ele cobrir, né? Aí ele colocou essas placas, vai rebocar tudo bonitinho. E aqui, gente, a gente vai colocar aquele pisozinho de concreto, sabe? É de concreto. Aqueles hexagonais. Vou colocar a foto aí pra vocês verem. Ali a gente vai fazer um jardim vertical. E é isso, gente. Vai vendo aí. Acompanhe tudo. Então já se inscreve aqui pra não perder nenhum episódio aqui. Porque eu quero transformar essa área aqui. Vocês vão ver como vai ficar, gente. Como eu disse, eu desisti de tirar o telhado. Eu acho que como eu desisti de tirar o telhado daqui, o ideal é que fique esse telhado também, tá? E vai ser mais econômico. E eu acredito que depois do acabamento vai ficar tudo bonito. E é isso, gente. Então foi esse o vídeo de hoje. Tô falando embaixo do cara da minha filha que tá dormindo. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no curtir. E de se inscrever aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo aqui do canal. Tchau. Até o próximo vídeo.